Adaptado para esses tempos de pandemia, vem aí mais um grande evento da Unify, a Feira de Profissões Virtual. A equipe do Laboratório de Software da Unify está ajustando os últimos detalhes para a Feira de Profissões Virtual, que acontece nos dias 23, 24 e 25 de novembro. O evento ocorrerá na plataforma Discord, onde todos os cursos da Unify terão suas salas. Lá, você poderá conhecer toda a nossa estrutura e conversar com amigos da área do seu interesse. Quer participar? Então acesse www.fae.br e faça sua inscrição. A programação das lives está na sua tela. Esperamos você! E aí Obrigado.